Aperta o B, apareceu o 00, nessa tecla aqui em cima, você aumenta, leva até o 3, levanta o 3, B de novo, apareceu o 00, você vai com a senha, 2, 2, 2, 2, aperta aqui, ó, essa tecla primeira, entrou, de novo, leva até o 3, revira até o 3, tá? Aumentei, diminui, vou colocar 3, ok, ok, diminui, e agora você vai交ar aqui naろ tecla, e para o 3, isso apareceu, até o 3, vai ver? E agora você vai colocar no 3, É isso aí.